MÚSICA Enfim, restou a parte mofada do pão Enfim, restou a parte quebrada do chão Enfim, restou a parte nublada do céu Deixe ver o tempo bom surgir Deixe o tempo bom te ver sorrir Um grito só nasce Se alguém ouvir E faz, faz, faz Tanto tempo E não se ouve nada Nosso silêncio é nossa maior desgraça A rima torpe da nossa falácia Nosso silêncio é nossa maior desgraça Não há grito, não se ouve, não se sente nada MÚSICA 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 Enfim, misturou-se o ar ao cheiro do ralo MÚSICA MÚSICA Enfim Fez da sua droga uma forma de atalho MÚSICA Atalho esse pra lugar nenhum Se tudo te consome enquanto você se deixa sumir Deixe ver o tempo bom surgir Deixe o tempo bom te ver sorrir Um grito só nasce se alguém ouvir E faz, faz, faz tanto tempo Que não se ouve nada Nosso silêncio é nossa maior desgraça A rima torpe da nossa falácia Nosso silêncio é nossa maior desgraça Não há grito, não se ouve, não se sente nada